Bem-vindos, Nerdinhos, fãs de Warzone! Aqui é o Ogro, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito delicado. A Infinity Ward disse que Warzone não teria balanceamento de habilidade no seu Battle Royale. O criador de conteúdo da Exclusive Ace colocou aqui alguns testes e fez algumas comparações provando que isso não é verdade. Mais uma vez, a Infinity Ward escondendo o jogo da comunidade. Bom, a metodologia dele foi a seguinte. Ele pegou a conta do jogador Karma, que é um jogador profissional de COD, que tem status incrivelmente alto. Ele pegou a conta dele, que é uma conta de jogador acima da média. Ele pegou uma conta de um viewer, que era ali, o KD da conta era 1.1, é bem na média. E ele criou uma outra conta, uma conta dummy, pra ele jogar horrivelmente de propósito. Ele jogou feito um bote, ele perdeu todas as partidas, ele jogou horrivelmente, ele ruchava e morria, perdia os gulags, pra ver como é que as contas com diferentes KDs, diferentes scores, se comportavam ao encontrar jogo. Para isso, ele utilizou a plataforma COD Tracker, que extrai status de todos os oponentes que saem, que caem na mesma partida que você, com exceção de alguns, porque eles mudaram o nome da Activision, e aí você não consegue pegar os status dessas pessoas, por algum motivo, buga a plataforma. Para cada conta, ele extraiu os status de algumas centenas de jogadores, e aí ele colocou as médias aqui nessa planilha. Bom, pra começar, ele evitou os trios, então ele fez somente pra solo, pra não ter interferência de matchmaking entre a habilidade de um jogador do trio sendo mais alta do que a média, enfim. Isso aqui tudo é se tratando do jogo solo, tá? O jogo todos contra todos. E aqui nós temos os status. Bom, ele colocou tudo, se você quiser aqui conferir cada um dos jogadores, as centenas de status que ele pegou enquanto ele jogava, o cross-plataforma estava habilitado, e ele chegou nessa conclusão. A conta Karma, que tem um KD de 4.6, é bem alto do profissional de COD, ele teve uma média de KD inimigo de 1.2. A exclusivês, que é a conta dele, que ela é um pouquinho acima do normal, é 2.06 de KD, teve um KD médio inimigo de 1.18. Pra diferença aqui entre a conta do jogador, que é acima da média do jogador profissional, a diferença em KD não foi muito significativa. O Joe Montana, que é a conta média, que é a conta do jogador, que está bem na média, teve aqui um certo balanceamento, tá? De 1.1 pra 1, era a média dos adversários. E o Exclusive, que foi a conta que ele criou pra avacalhar os jogos de propósito, pra estragar os seus status, ele teve um KD adversário de 0.67. Então nós tivemos aí, ó, uma correlação entre esses valores de 0.74, é um fator de 0.74 de variância entre o KD e os adversários e o KD inimigo. Então tem balanceamento dentro do jogo, mesmo a Infinity Ward negando essa informação, vendo essa tabela, fica claro que os adversários, a média dos adversários é mais forte, quanto mais forte você for. Lembrando que é média, então nós temos sim jogadores extremamente habilidosos, mesmo que a sua conta seja baixa. Mas a média vai ser que você pegue adversários mais ou menos do mesmo nível. O balanceamento é mais gritante ainda, se referindo ao Score Per Minute. Provavelmente o Score Per Minute é usado pra balancear melhor a fila, né, a correlação é maior entre a pontuação por minuto, né, a execução de contratos, o quanto você sobrevive, não só o KD, né, o Kill and Death, quanto você luteia de dinheiro, enfim, sempre que você luteia, sempre que você abate o oponente, finaliza o oponente, sobrevive ao Gulag, você pontua de diferentes formas no jogo e isso tudo é medido e levado em consideração. Você pode ver aqui que quanto menor o nível do jogador, menor é o nível também da concorrência. Então mesmo a Infinity Ward dizendo que não tem nenhum tipo de balanceamento baseado em habilidade no Warzone, nós vemos que isso não é verdade. Tem até aqui a distribuição de habilidade em relação às contas, né, ele até plotou um gráfico aqui baseado no Score Per Minute, no KD, baseado na conta. Achei que ficou um estudo bem interessante, apesar de ser um estudo limitado em termos de quantidade de jogos, se ele tivesse pego mais oponentes seria um negócio ainda mais visível, mas aqui já deu pra dar uma ideia muito legal do que ele tava querendo mostrar pra gente. Se você não conhece o trabalho do The Exclusive Ace, é um criador de conteúdo que eu sigo, ele faz um conteúdo de COD muito completo e muito relevante desse nível aqui, de ficar extraindo dados de partida pra colocar estatística pra gente. E eu faço questão de trazer também para o nosso canal em português, pra aqueles que não tem a manhazinha no inglês poderem apreciar também, que tem coisa legal acontecendo no jogo e que você pode curtir um conteúdo em português. Você curtiu? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, um beijo do ogro e até a próxima!